Oi, meu bem! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal top. No vídeo de hoje eu vou gravar uma coisa que vocês amam e eu também, que é o quê? Espadei em casa, espadei realzão. Meu cabelo pra vocês verem a bagaça que está. Olha isso, tipo, a minha raiz é muito oleosa e aqui é seco. Então, tipo, meu cabelo tá muito ruim, eu tava mesmo precisando... A minha sobrancelha, gente, tá uma taturana, tá horrível, minha pele, enfim. Gente, a minha playlist de hoje vai ser essa playlist aqui, Músicas Mexicanas. Ela é privada, só pra mim. Aí eu coloco várias músicas que eu amo aqui, músicas de novela, músicas que eu gosto, enfim. Então eu acho ela bem animada e vou colocar aqui pra eu me ouvir, porque espadei sem playlist não é espadei. Bom, gente, eu vou começar esse dia fazendo uma humectação com óleo de coco no meu cabelo, que eu tava precisando. E eu uso mais ou menos essa quantidade aí em cada lado. E eu vou deixar aqui nos cards, pra quem quiser ver, o vídeo onde eu mostro como eu aplico e como eu retiro da forma correta essa humectação com óleo de coco, tá bom? É só clicar aqui no card. Agora eu vou fazer um coque, vou deixar essa humectação agindo por mais ou menos de 3 a 4 horas, tá? Agora bora pra parte da sobrancelha, que, gente, a minha tava precisando urgentemente de ser tratada, coitada. E aí eu começo tirando os excessos da sobrancelha na parte de baixo. Venho com esse hidratante da Nivea Soft só pra fazer uma base aí na minha sobrancelha. E ela vai me ajudar a fixar os pelinhos lá embaixo, pra baixo e pra cima, neste caso, pra me tirar o excesso dos pelinhos também. Que meu pelo é bem fino e aí ele fica bem grandinho. Agora eu vou passar um lápis pra demarcar mais ou menos onde fica a minha sobrancelha, o que que eu vou ter que tirar. Lembrando que eu não sei fazer a minha sobrancelha. Eu não sei deixar ela num formato legal, não tenho um design específico pra ela. Então, inclusive, nessa curvinha aí de cima sempre tem um problema. Mas eu gosto sempre de estar limpando pra não ficar uma sobrancelha taturana. Então, ignorem o molde da sobrancelha, por favor. Agora eu vou utilizar esse gilete apenas pra tirar o excesso e os pelinhos finos que a pinça não conseguiu tirar. E agora eu vou retirar essa humectação do meu cabelo. Vou usar aí um condicionador que eu não gosto muito. Tô fazendo de tudo pra acabar com ele rápido. Então eu vou usar bastante aí pra me ajudar nessa remoção do óleo de coco. Detalhe pra essa água fervendo aí. Eu moro em Portugal, então tá muito frio. É impossível tomar banho na água gelada. Agora eu vou fazer uma depilação na perna. E eu sempre gosto de passar um creminho hidratante. Pra poder me ajudar a fazer essa depilação. Pra minha perna ficar hidratada. E não dar aquelas bolinhas. Me conta aqui se você também usa. Gente, agora eu vou limpar minha pele. Vou esfoliar. E eu sempre faço isso depois do banho. Eu nunca limpo minha pele no banho. Porque a água é muito quente. Então eu sempre opto por fazer isso na água gelada. Porque meu rosto já é judiado. Se eu judia mais dele ainda. Aí ferrou. Meu rosto tá bem acabado, gente. E aí eu tô tentando dar uma melhorada nos cuidados com ele. Porque, tipo assim, eu acho que isso é acne hormonal, tá? E má alimentação. Não acho que isso aqui seja descuidado. Porque eu tô sempre cuidando do meu rosto. E desde sempre tive muita acne. Então eu já tentei de tudo que vocês imaginarem. Já cuidei, já descuidei do meu rosto. E enfim. E vamos lá. Eu vou começar, gente, lavando o meu rosto. Já lavei a minha mão também. Pra certificar que tá limpa. E vou usar esse limpador facial aí. Muito bom. Um 3 em 1. É ótimo pra quem tem pele oleosa e com espinhas. E vou fazer movimentos suaves e circulares com as mãos. Vou utilizar essa esponja facial. Eu gosto muito dela. É estilo fóreo. Mas essa aqui não é elétrica. Eu comprei na Shein. E tem vídeo aqui no canal mostrando ela. E as comprinhas da Shein. Vou deixar aqui nos cards. É só clicar. Gente, agora eu vou fazer minha esfoliação. Eu amo esse esfoliante. Ele é bem suave. E ele é um esfoliante diário. Ele é recomendado usar duas vezes ao dia. Mas como a minha pele é bem sensível. Eu gosto de usar uma vez só. E também uso com a mão bem suave. Pra não agredir minha pele. Vou utilizar também esse tônico. Que é bem baratinho. É refrescante. E eu amo demais. Gente, eu vou aproveitar. Dá pra utilizar uma máscara hoje também. Gosto de usar essa máscara de duas a três vezes na semana. É uma máscara de argila verde e menta. Ela é muito boa e ajuda muito na oleosidade. Embora eu queira mesmo comprar a argila verde e fazer caseira em casa. Mas essa também é muito boa e eu gosto. Vou utilizar agora esse creme hidratante da Nivea. Vocês já sabem que eu não gosto dele. E tô fazendo de tudo pra acabar com ele rápido. Então eu vou utilizar ele aí no vídeo. Mas ele deixa minha pele um pouquinho mais oleosa. Enfim. Aproveitei pra fazer uma massagenzinha no meu rosto. E fazer movimentos pra cima, tá gente? Sempre pra cima. Nunca pra baixo. Tô falando que esse espadeio é completão. Então gente, fiz as minhas unhas também. Ô glória, Deus, aleluia. Então tava aí tirando o esmalte. Colocando meu pezinho de molho. Fiz as unhas do pé. Fiz as unhas da mão. Ó querida, quanto tempo, hein? Enfim gente, aproveitei pra dar uma lixadinha no pé. Tudo bem bonitinho, direitinho. O Júnior me ajudou na mão. Vocês vão ver aí que ficou uma gracinha. Quem olha assim e pensa. Que marido bondoso. Que marido carinhoso. Que cuida da sua esposa. Só que não, tá gente? Ele tava muito bravo. Tava morrendo de raiva. Porque ele não gosta de fazer minha unha. Só que aí eu encho o saco dele. E no fim ele acaba fazendo. É amor, meu anjo. É amor. Faz com birra? Mas faz. É como se diz. Às vezes a gente não faz porque gosta. A gente faz porque ama. Gente, assim ficaram as minhas unhas. Olha que lindas. Eu tô muito desacostumada de ver minha unha pintada. Porque desde que eu tirei o meu gelinho. Eu não pintei ela. Eu tenho gostado muito de ela natural. E aí eu decidi pintar. Porque eu vou voltar a trabalhar segunda-feira. Inclusive vou filmar minha nova rotina aqui pra vocês. E agora eu vou ficar fazendo só assim. E gesticulando com as mãos. Só pra vocês verem o meu esmalte. A minha unha. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um espadeio aqui do canal. Eu vou deixar aqui nos cards o link. Pra você assistir outros espadeios. Dicas de cabelo. Clicar aqui que vai direcionar vocês pra playlist cheia de vídeos. Não se esquece de deixar muito gostei. Muito like nesse vídeo que vai me ajudar muito. Estamos rumo aos 15k. E eu conto com vocês pra me ajudar a bater os 15k até o final do ano. Eu acho assim quase impossível. Mas tenho fé que conseguimos. Por isso eu preciso muito da sua ajuda. É só compartilhar esse vídeo. E deixar muito like aqui. E comentar aqui no canal que já me ajuda. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.